Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal da Casa da Betoneira e hoje nós vamos falar sobre um tema muito importante que não poderiam essas duas palavras estar na mesma frase Betoneira e praia Betoneira e praia não poderiam estar nessa mesma frase Por quê? Porque praia, aquela maresia com o sal, destrói a betoneira Aqueles que trabalham na praia sabem A betoneira trabalha assim, numa praia, num ambiente de praia Ela trabalha pelo menos 30% a menos da vida útil dela, ela trabalha na praia Por quê? Porque existe muita maresia, existe muito sal ali O sal corrói muito ferro Vocês sabem aí que a maioria das betoneiras não tem tratamento de superfície na estrutura das máquinas aí E acaba complicando bastante essa situação da betoneira na beira da praia Tambor se destrói, quadro se destrói, as peças todas viram aí, não fica uma tinta, não fica nada nela aí E aí tu pode perguntar pra mim Bah, Maurício, mas o que que eu faço? Eu moro na praia, eu trabalho na praia, olha lá Tu não viu? Uma limousine rosa gigante Cara, que viagem Não, aqui, gente, aqui passa de tudo, vocês não fazem nem ideia Tem até uns... Nem vou falar nada Nada, não vou falar isso aí, vai ficar chato no vídeo O que que nós tava falando? Ah, ô Maurício, eu tô lá na praia, eu trabalho na praia, porque eu moro na praia e tal Agora eu fui olhar aqui pra ver se tava gravando, ainda bem que tá Ui, deixa eu me dar um mini infarto agora Eu trabalho na praia, eu moro na praia, eu... Não, não tenho como ir pra outro lugar, porque eu moro na praia, o que que eu faço? E aí eu vou te falar que vai ser complicado de tu manter a tua betoneira Mas tem uma coisa que tu pode fazer, que ela pode te durar bem mais do que uma betoneira convencional Sem isso que tu vai fazer, que eu vou te ensinar a fazer Tu vai usar, tu pode usar aí duas coisas Tu pode usar o óleo de carro normal, esse óleo de motor, pega o mais simples aí e usa E tu pode passar lá na tua betoneira Ele é um óleo, pode pegar um semissintético, alguma coisa assim Que é um óleo um pouco menos viscoso Ele é mais aguado, ele tem menos viscosidade E aí tu consegue passar e aplicar de pincel Ou tu pode passar o próprio diesel Mas o diesel tu vai passar mais e mais vezes durante o mês Porque o diesel, ele se esvai com o tempo mais rápido O óleo, ele segura mais E passa o óleo em toda a estrutura da máquina No tambor da máquina, no quadro da máquina Passa ele em todo o sol, não passa na cremalheira, tá gente? Cremalheira vocês não passam Mas na estrutura da máquina, tudo que é metal da máquina ali Que não é ferro fundido Pode passar Que ele vai conservar A maresia vai chegar ali naquele óleo, vai bater no óleo O óleo vai dar um pé na bunda da maresia A maresia vai embora Não dá nada, não acontece nada A estrutura não é afetada pela maresia Fala, Gu Por que não na cremalheira? Por que não na cremalheira? Essa pergunta do Gu foi bem interessante Por que? Porque não se joga nada Que seja, que possa grudar na cremalheira Algum tipo de terra Algum tipo de areia, concreto Nada se usa na cremalheira A cremalheira tem que ficar limpa Bem limpinha Inclusive, card aqui no canto Falando sobre graxa na cremalheira Pra vocês entenderem o que acontece aí Quando se bota algum tipo de graxa Algum tipo de óleo na cremalheira Ela absorve tudo que tem sujeira Fica ali grudado e acaba danificando o pinhão E desgastando o pinhão mais rápido Então é bem importante dar uma atenção pra isso aí Essa dica de botar óleo na cremalheira Pro pessoal que mora na beira da praia Não mora na beira da praia Mas mora nas cidades, beira mar São dicas muito boas São dicas que salvam a betoneira Tu pode trabalhar aí 5, 6, 7, 8, 10 anos a mais com a betoneira Se tu fizer isso Botar esse óleo Dá uma pincelada de óleo ao redor Ou o óleo diesel mesmo Ou uma mistura de óleo com o diesel Só não bota aquele óleo queimado Porque aquele óleo queimado Nossa, aquele óleo queimado fica muito feio Além de ser feio Ele é muito sujo aquele óleo E tu te encosta e tu vira num breu também Quando vê parece que o pedreiro é um mecânico Tá lá grudado a betoneira todo preto Então tem que cuidar bastante Pega e compra um óleo Um tubinho de óleo de um litro ali Vai custar o que? 25 pila? 25 reais E tu vai conseguir fazer essa adequação lá E vai pintar a betoneira Pintar a betoneira com óleo Ela vai ficar meio suja Mas ela fica com A estrutura boa A imagem dela vai ficar Uma imagem de uma máquina meio suja Mas ela vai estar íntegra Inteira Fala, Gu Qual o período assim Pra tu passar o óleo Uma vez na semana? Isso é interessante Dependendo do que tu vai usar Se for diesel Provavelmente tu vai conseguir usar Uma ou duas vezes na semana Tu vai ter que passar Se for o óleo Até 15 dias Vai ficar o óleo ali O importante é tu Analisar Ó, tá diminuindo o óleo aqui Eu vou dar uma passadinha de novo Por quê? Se tu vai passar ali Primeiro que o óleo Ele repele a água Já é o primeiro Indício de Coisa boa Ele repele a água Então a água Não vai danificar O ferro O material que tá embaixo Daquele óleo ali Segundo A maresia Que é aquele sal E aquela poeirinha Das dunas Aquela areinha Aquilo ali Ele não vai deixar Que chegue até O metal Ele vai ficar ali no óleo O óleo vai formar Uma película Que segura Toda essa sujeira E aí tu vai chegar lá E vai passar Várias vezes aí Pode ser de 15 em 15 dias De 20 em 20 dias De 10 em 10 dias Só tu vai ver Como é que é o teu trabalho Tudo depende né Da quantidade de trabalho Que ele tem ali Pra poder fazer isso aí Tem mais uma pergunta? Referente ao concreto Mas também repele Igual a água Ou não? O concreto gruda? Não Isso aí é bem interessante Porque o concreto Também não gruda Quando tu bota óleo Então a máquina Vai ficar mais limpa Porque quando o concreto Chega ali E se gruda na máquina Tu vai botar tua mão ali Ou passar uma água nela Ela já vai cair o concreto Então é bem importante Dar uma atenção pra isso Nem a água vai ficar ali Nem o concreto Vai se grudar ali Ele vai cair ali E vai cair Vai bater ali Vai ficar um pouquinho Mas ele já vai cair Porque a estrutura Das moléculas do óleo Não permitem que o concreto E a água ali Do concreto Se grudem ali Nem a areia Nem nada Ele vai ficar ali É uma coisa que tu consegue Limpar ela com água Um jatinho de água Tu consegue limpar E ela fica certinha E não tem problema Então é bem importante Essa dica O que que tu acha Guto? Tá tudo respondido? Acho que sim Tudo certo? Espero ter ajudado Cada um de vocês Sigam essa dica Que vocês vão ver Que é bem importante E a gente se vê aí Tem mais uma pergunta? Se alguém tem dúvida Ainda vai nos comentar Ah lógico Se tem dúvida Entra em contato com nós Nos comentários Entra em contato conosco Nos comentários Ou no nosso Whatsapp Que é o nosso canal De assessoria e consultoria Para cada um de vocês Um abraço E a gente se vê aí No próximo vídeo E a gente se vê aí E a gente se vê aí